As primeiras infecções na vida de uma criança em geral aparecem bem nessa época. Por isso, as mães veem a mudança do clima com preocupação. No inverno passado o Miguel teve uma série de infecções, todas infecções virais. O primeiro inverno do Rodrigo não foi tão bom o começo, porque logo ele contraiu uma bronquiolite, ficou internado por cinco dias. Muita febre e é resfriado mesmo, muito. Sarava, daqui a pouco ia para a escola, voltava, de derrubar mesmo, sabe? Elas são mães de primeira viagem e têm em comum o fato de os filhos frequentarem o berçário desde bebês. E logo no primeiro inverno deles, aprenderam que a rotina muda junto com o clima. Na medida em que o tempo fica mais frio e seco, a saúde das crianças é afetada. A gente já começa a sentir a Gabriela mais frágil. Gabriela tem dois anos e meio. A mãe, Roberta, descreve meses que pareciam não ter fim. Ela tinha muita coriza, muita tosse e febre. Ela ficou uns quatro meses bem doente, assim. E, nossa, foi muito cansativo. Eu ia direto no pediatra, direto no hospital. Denise, a mãe do Miguel, e a Maitê, mãe do Rodrigo, tiveram que tratar uma doença que exige um pouco mais de atenção. A bronquiolite. Ele teve febre e dificuldade para respirar. É um chiado e faz muita força para respirar. Ele ficou cinco dias internado e com medicação, um pouco de oxigênio também foi preciso. Mas logo no primeiro, segundo dia, ele já apresentou melhora. Era o tempo todo o nariz escorrendo, irritabilidade, às vezes uma diminuição da aceitação alimentar. Chegou a ter febre em alguns episódios, chegou a ter lesões de pele, fez fisioterapia respiratória em casa, mas não precisou de internação e em nenhuma das infecções ele precisou tomar antibiótico. A experiência e as orientações dos profissionais de saúde mostraram que é preciso tomar algumas medidas para que as infecções comuns em crianças nessa época não se tornem algo mais grave. A primeira medida foi retirar todos os bichos de pelúcia do quarto dele, foi uma recomendação médica e ficar muito atenta com o acúmulo de poeira, acúmulo de pó dentro de casa. Uma vez por semana a gente já tem o hábito, a minha ajudante, de tirar tudo do armário, separar o que é para mandar para a lavanderia, manter tudo sempre arejado. E a troca do lençol dela duas vezes por semana, a gente faz também isso. Sempre que chegar a fazer uma lavagem nasal, aqueles vírus que a criança vai ter contato, a gente faz uma higiene, não deixa a secreção acumulada também que favorece, eu acho que proliferação de micro-organismos. e alimentação equilibrada. Eu tento evitar aglomeração, porque pelo menos nessa época está todo mundo doente, né? Todo mundo. Então eu tento, assim, eu busco não ficar levando ela no shopping no final de semana, levo no parque de manhã, a gente busca levar, ou fazer uns passeios diferentes, mas que não sejam em lugares fechados. Como vimos, a prevenção ainda é a melhor forma de evitar que os pequenos fiquem doentes nesta época do ano. E como se prevenir dos tão falados ácaros? É o que esclarece a nossa especialista diante da dúvida de um telespectador. O que seria eficaz para acabar com os ácaros? Para acabar com os ácaros, uma boa limpeza de casa, evitar carpetes, evitar cortinas, passar o aspirador em casa, o pano úmido, e aquelas coisas que estão ali guardadas, que geralmente guardadas por três meses, quatro meses, e aí tira, está tudo empoeirado, embolorado, então vai tirar, lava tudo, se possível, deixa no ambiente, ventilando, se tiver um solzinho, melhor ainda, para tirar aquele mofo, tirar aqueles ácaros, e poder usar com maior segurança, né? Isso tudo, uma boa limpeza é o suficiente para diminuir os ácaros. Acabar 100% nunca vamos conseguir, a gente tem que conviver com eles, infelizmente. A faixa da população mais suscetível às doenças de inverno é a de pessoas com enfermidades crônicas, cardíacas, de pulmão, além dos idosos e das crianças. No caso delas, o que fazer quando um resfriado vem atrás do outro, mal tendo curado o primeiro? As crianças bebês têm um problema, que elas levam tudo para a boca, né? A mãozinha, então assim, evitar o contato com pessoas gripadas, porque vão pegar, adoram pegar na mãozinha do bebê, e o bebê vai sempre levar para a boca, então evita o contato. E ficou gripado, o adulto que fica gripado, ao chegar junto da criança, se possível, não tenha contato, né? E se não dá para evitar esse contato, se for o pai, a mãe, lave bem as mãos, principalmente depois de mexer no nariz, e se possível, use máscara, quando tiver contato com o bebê. Eu queria saber, quando eu devo me preocupar com a tosse? A tosse, você passa a se preocupar e deve consultar um pneumologista, um médico de sua confiança, quando ela tiver mais de duas semanas. Uma tosse crônica, mais de duas semanas, e você procura um médico de sua confiança. E a tosse associada, falta de ar, dor no peito, só se quando você tem muito catarro junto, né? Isso tudo você deve procurar um médico. Vamos conhecer alguns mitos e verdades sobre gripes e resfriados, essas doenças tão comuns do inverno. Resfriados são gripes mais fracas? Mito. Causados por mais de 200 tipos de vírus, sendo o rinovírus o mais comum, resfriados têm caráter sobretudo inflamatório e se caracterizam por dores de garganta e coriza. A gripe é causada pelo vírus influenza, que penetra no organismo, principalmente pelas mucosas, e causa febre alta, dores no corpo, indisposição e obstrução nasal. Em ambos os casos, o ciclo da doença não ultrapassa 10 dias. É arriscado tomar friagem, andar descalço ou sair com o cabelo molhado? Mito. O que causa gripe e resfriado é o vírus, não o frio. O aumento dos casos no inverno deve ser a maior aglomeração de pessoas em ambientes fechados, o que faz com que o vírus se espalhe com mais facilidade. Suplementos de vitamina C fortalecem o sistema imunológico? Mito. De fato, o poder antioxidante da vitamina C evita que os radicais livres ataquem as células de defesa. Mas o organismo só consegue absorver 100 miligramas da vitamina por dia, e essa quantidade é facilmente obtida pelos alimentos. Antibióticos são o melhor remédio para uma gripe forte? Mito. Eles agem contra bactérias e não funcionam para gripes e resfriados causados por vírus. Tomar sorvete em dias frios aumenta a suscetibilidade a resfriados? Mito. Não existe comprovação científica para essa relação. Quando tomamos algo gelado, há uma pequena diminuição da imunidade na região da boca e garganta, mas a sensação é passageira e passa longe da possibilidade de haver uma infecção por conta de um picolé. No próximo bloco, o que a mudança de estação faz com uma pessoa que tem bronquite asmática e é alérgica desde criancinha? Normalmente, são espirros, falta de ar. Uma das é o que a mudança de estação Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.